Oh, 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 convoca! O bonde tá preparado pra fazer um bacana O bonde tá preparado pra fazer um bacana Aí DJ, manda pra ela seu bicho Tá com pau, tá com pau, DJ Bila tá com pau Tá com pau, tá com pau, DJ Bila tá com pau Tá com pau, tá com pau, tá com pau, tá com pau DJ Bila tá com pau, nessas meninas tá com pau Tá com pau, tá com pau, nas do baile nós tá com pau Tá com pau, tá com pau, nessa solteira tá com pau O bonde tá preparado pra fazer um bacana O bonde tá preparado pra fazer um bacana É o Vague que tá mandando e vai DJ! Manda pra ela seu bicho Tá com pau, tá com pau, DJ Bila tá com pau Nessa menina tá com pau, tá com pau, tá com pau Nas do baile nós tá com pau, tá com pau, tá com pau Nessa chuteira toca Toma, 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 toma Nessa chuteira toca O bode tá preparado pra fazer um bacana O bode tá preparado pra fazer um bacana Tá aí DJ, manda pra ela seu beat Tá com pau, tá com pau DJ Byla tá com pau Tá com pau, tá com pau Nessa menina tá com pau Tá com pau, tá com pau Nessa solteira tá com pau O bonde tá preparado pra fazer um bacana O bonde tá preparado pra fazer um bacana É o Vague que tá mandando e vai DJ, manda pra eu seu clube Te tá com o pau, tá com o pau, DJ Bila tá com o pau Tá com o pau, tá com o pau, DJ Bila tá com o pau Tá com o pau, DJ Bila tá com o pau, nessas meninas tá com o pau Tá com o pau, tá com o pau, nas do baile nós tá com o pau Tá com o pau, tá com o pau, nessa solteira tá com o pau Toma 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 Tom AAAAAAAAAN!